Alô amigo do esporte, boa tarde. Estamos aqui diretamente do hotel Rio Parnaíba, o hotel tradicional da cidade, parceiro do JC Esporte e hoje nós resolvemos vir até aqui fazer esse programa especial com a participação do ex-jogador de futebol Jó, que tem sua escolinha cravada hoje lá na cidade de Nazaré, que é seu município da cidade natal. Cidade acolhedora e agora, no último mês, nesse mês, teve o prazer de poder mandar dois jogadores para o futebol paulista. Daqui a pouquinho ele vai falar como é que está sendo tratado esse vinho, como foi que eles fizeram para sair daqui, qual o suporte que a empresa está dando para esses garotos para que eles possam ter dias melhores para eles, para a escolinha e também para suas famílias. Então o programa de vinho foi muito especial também, com a participação de Agostinho Cavalcante, que já está por aqui também com a gente e a gente vai levar as informações para os senhores aqui direto até o Rio Parnaíba, nesse cenário lindo que vocês estão vendo aqui. É mais um parceiro do JC Esporte, a gente tem o maior prazer em divulgar o que é bom. E vamos aí, falando aqui, em nome de Labovida, em Floriano e Barão do Carreio tem Labovida, Laboratório de Anas Clínicas de Floriano, o mais conceituado da cidade. Floriano e Barão do Carreio tem Labovida, no centro da cidade de Floriano e em Barão do Granjaú, na BR-230, a responsabilidade do doutor Roberto Mouzinho. Júlio Bocão Esporte, Esporte vai bem com Júlio Bocão Esporte. É nome também de São Jorge Super e São Jorge Atacado, empreendimento Jorge Batista, onde temos também aqui o empreendimento, é na rede de hotel na cidade, nós temos aqui o hotel Rio Parnaíba pronto para lhe receber. Temos também a cervejaria Samborá, em breve chope em Floriano. Aguarde, cervejaria Samborá chegou e chegou para ficar. Quaresma Motos e Quaresma História. A beleza da mulher vai bem com Quaresma História e a sua moto vai bem com Quaresma Motos. A Bucaneto, no centro da cidade de Floriano. Estamos iniciando o nosso programa de hoje. O primeiro bate-papo é com o Jorge, que vai falar com a gente nesse momento. Como é que se encontra nesse momento o acompanhamento. e o monitoramento da Escolinha do Jó contra esses dois garotos que se encontram hoje em São Paulo. Ele vai citar direitinho o nome do time, como foi que esses garotos saíram da cidade de Nazaré. Se vocês puderam acompanhar pelo JC 24 horas, a gente fez a cobertura do da peneira, né? O da avaliação, como hoje é chamado, e pelo menos dois já seguiram o viagem. Estão bem por lá e ele vai falar nesse momento. Jó, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Carzeirã, é imenso prazer estar aqui novamente. Graças a Deus, Carzeirã. É conversando todos os dias com os dois atletas que estão na Itapirense, que disputa o campeonato paulista. A categoria deles, para disputar a categoria da primeira divisão do campeonato paulista. Eles falaram para mim que lá também foram bem recebidos e até o momento está tudo tranquilo. Nesse primeiro momento, pra saída deles aqui, o que foi que a empresa ofereceu para que pudesse deslocar esses garotos até a cidade de São Paulo? Carzeirã, foi a Uniclé, que é filha de um amigo da gente, da cidade de Nazaré Piauí, um conhedinho, presidente de São Bernardo, fundador do São Bernardo do Campo. Ele veio trazer um jogador até o Fluminense de Teresina, pegou esse embalo e veio a Nazaré Piauí. Sou porque eu morava em Nazaré Piauí. Deu essa oportunidade às garotas da Nazaré, que fazem parte da minha escolinha. O meu nome dos garotos e quais são as funções que eles ocupam em campo? O Eric, atacante, e o Kaique, zagueiro. São os dois jogadores da minha escolinha que hoje estão no futebol paulista. Agostinho, alguma pergunta para o Jó? Agostinho Cavalcante é nosso companheiro, é nosso companheiro todas as sextas-feiras, vai ficar com o NJC Esporte. No comentário, já já a gente vai falar de campanato piauiense, já já, essa rodada de hoje que é muito interessante, o jogo do Coriçabá Domingo, já já a gente vai falar aqui também sobre o segmento da tabela que continua na segunda-feira. Agostinho, como é que você vê hoje a escolinha do Jó, já mandando garotos para o futebol brasileiro, e o que é que você tem a indagar aí, nesse momento, para o representante da escolinha do Jó? Primeiro, boa tarde, Carlos Irã, boa tarde, Jó, meu parceiro de longas datas, boa tarde a você, ouvinte, internauta aqui do Jc Esportes. Parabenizado primeiro pelo brilhante trabalho e a pergunta, e acho que a pergunta que todo internauta, todos nós que estamos acompanhando o trabalho de base no Brasil, que vem passando por mudanças, quais são as principais dificuldades que a escolinha do Jó enfrenta hoje, já que a gente sabe que lidar com catéria de base é um serviço árduo, e você, nesse primeiro projeto seu aí, ou seja, nesse primeiro pontapé inicial, dois garotos saindo de Nazaré do Piauí, indo para o futebol paulista, que é um centro que hoje revela muitos talentos, mas a gente sabe que tem muitos obstáculos até chegar ao topo, e você sabe disso, que foi jogador de futebol. Qual é a principal adversidade que você enfrenta hoje para que esses garotos possam sair e chegar lá fora e se adequar às condições de trabalho, que é totalmente diferente de trabalhar no Piauí para quem vai trabalhar em São Paulo? Meu amigo, Agostinho, não é fácil não. Nos primeiros momentos, quando eles chegaram lá, já quiseram voltar. Achar estranho, Piauí e São Paulo é diferente, quem esteve no futebol paulista sabe como é que é, a vida lá. Mas, graças a Deus, eles começaram a se adaptar, estranharam, porque não é fácil, mas agora eles falaram que estão firmes, fortes, focados, é o que eu falo para eles, focados, meu filho, porque não é fácil não. Então, sair do Piauí é um sonho, você tem que realizar seu sonho, mas tem que ter determinação, tem que ter coragem, tem que esquecer no momento, mãe, pai, cidade, não é que vai deixar mãe e pai para trás, está entendendo? Mas é focar na vida. E eu, graças a Deus, apareceu, Agostinho, a dificuldade é grande, mas a gente, quem tem Deus tem tudo, a gente vai na luta, né? E esse presidente do São Bernardo, do Itaperense, tem uma empresa, é um grande amigo meu, ele falou que puder fazer, minha escolinha vai fazer. Jó, nós sabemos que, geralmente, a maior dificuldade que as escolinhas de Florianópolis tem hoje, é poder enviar esses garotos, e às vezes até os oleiros que vêm para cá, vêm por conta das escolinhas. As escolinhas têm que pagar os oleiros, e quando as crianças vão, têm que fazer todo o aparato, os pais têm que gastar para mandar as meninas, às vezes nem dá certo. Mas eu pude observar que o trabalho do Edinho e da Uniclé é diferente esse trabalho, né? Conta para a gente como foi o que eles fizeram para que esse menino pudesse ser deslocado da cidade na área do Piauí e até o futebol paulista. Carlinho, minha alegria naquela quinta-feira, que eu falei ao vivo, a maior alegria é ver o pai e a mãe não tirarem um real do bolso. É ver, sim, uma empresa, como a do Quatar, nosso presidente Edinho, a Unicléia, fazer esse esforço, pelo menos até da cidade de Nazaré Piauí. Foram bem acolhidos lá, foram duas, uma pessoa responsável pelos moleques até São Paulo, acompanhando eles até lá. É verdade que veio a linha da passagem, ainda veio dinheiro para eles lá almoçar, fazer a refeição na estrada? Com certeza. Veio as passagens deles, saíram de Nazaré Piauí, nem uma mãe, nem um pai, nem teve curso de nada. E o dinheiro na mão deles, não vou citar o valor, mas o dinheiro para eles irem se alimentando até a cidade de São Paulo. E hoje, como é que está os meninos, já que já estão com um médio de 15 dias por lá, como é que está todo esse trabalho? E como é que se encontra, nesse momento, o alinhamento entre eles e o clube e a adequação também? É, Casinã, quase todas as horas eu falo com o Eric, na hora do café, na hora do almoço, na hora da janela, como é que está, se estão bem, se estão tratando bem. Eu nunca vi um garoto aléi como ele está agora. Chegou meio tímido, mas já se soltou. Ele foi jogador do Lucimar, da escolinha de São Antônio, saiu da minha escolinha de 7, 8 anos, mandei para o Lucimar, um grande amigo meu. E com certeza esses dois meninos vão ficar. E outra, eu tenho novidade para você na próxima semana, novidade boa, pode ter certeza disso. Será que aqueles 131 mil visualizações que teve a sua matéria com a saída dos meninos, 130 mil visualizações, mais de 200 mil pessoas alcançadas na sua matéria? Foi a matéria do ano, de 2022, e dos 13 anos que eu trabalho com o Portal. Já beneficiou, escolheu alguma coisa, que tem chegado tão longe, está alcançada essa matéria? Até me arrepio, porque eu gostaria de falar nesse momento, mas não vou. Na próxima semana, eu vou falar o que está acontecendo de bom. Grato a você, sempre me ajudou, o Augustinho está chegando agora. Augustinho, você é meu grande amigo, sabe disso, mas as matérias de Caserã, chegou aí no Brasil todo, praticamente. Porque teve tanta gente que já me ligou, eu tenho duas pessoas, é que eu estou emocionado que eu estou em termos. Tanta coisa boa está acontecendo, e eu faço, Caserã, com amor, carinho, visando a cidade de Nazaré, visando o Piauí. E com certeza vai acontecer muito e muito mais coisas boas. Beleza. Jó, eu acompanhei a avaliação com o Edinho, a gente pôde observar que já ficou mais dois jogadores já mandando se prepararem para que eles possam também seguir para algum time de futebol paulista ou de outro estado. Eles estão sendo monitorados. Como é que está o trabalho do Garoto Sítio, o nome do Garoto Sítio, parece que é o Enzo, né? Isso. E o outro é o Carlinho. É agradecer... O outro é outro zagueiro, né? Isso, isso, muito bom zagueiro. Vai para o futebol paulista, dia 4, viaja os dois. Agradecer nosso preparador físico, o Rogel, um grande preparador físico. O cara competente, o cara que sabe trabalhar. E agradecer quem está ajudando também e apoiando ele para me ajudar também. E isso é o mais importante, Casarão. Eu vi também o Edinho e a Unicé falando para o pessoal que faz a escolinha do Jó, que está vindo material aí, né? Com letras, mais alguma estrutura para que você possa melhorar ainda a estrutura da sua escolinha. Com certeza. Ela falou que brevemente, eu acho que até quarta e quinta-feira está chegando material para a minha escolinha. E inclusive uma caminha para você. Ela falou para mim, viu? De presente para você. Ela lhe conheceu lá. Gostou muito da sua pessoa. Mas com certeza, Casarão, as coisas estão andando do jeito que eu sonhava na minha vida. É realizar, fazer um jogador da minha cidade, como eu fui profissional. Pois tá, João. Muito obrigado pela participação no JC Esporte. Seja sempre bem-vindo. Quando estiver aqui em Floriano, você sabe do acolhimento que você tem. Para mim, você também é florianista. Você defendeu as cores dos clubes florianos. E no Piauí defendeu o Galo Carijol River com muita precisão. Fora a passagem em vários outros clubes do futebol brasileiro e até do mundo, né? Você esticou mais um pouquinho e chegou até o México, né? Com certeza, Casarão. Foi o meu maior prazer, a minha maior alegria ter ser filho de Floriano. Me sinto filho de Floriano. Já falei isso e repito. Filho de Floriano. Ter jogado na cidade de Floriano. Ter jogado no Rio de Terezina. E agradeço a todos que até hoje vêm me ajudando. Citar a nome de todos que vai demorar. Mas agradecer a todos. Obrigado quem me ajuda. Obrigado. Valeu, valeu. Eu vou bater papo com o João. Agora nós vamos falar com o Maurício. Agora nós vamos falar de futebol. Muito obrigado, João, mais uma vez. Fique à vontade aí. E a gente vai falar agora do futebol pioressico. Mas deixa eu honrar meus compromissos aqui com meus parceiros. Porque ele sustenta a gente aqui. Com certeza. Agradecer o Hotel Rio Panaíba que você deu espaço. Agradecer também o Júlio Bocão Esporte. O doutor Roberto Mozinho com o senhor Labovida. Laboratório de Anas Clínicas de Floriano. Floriano em Barão do Real tem. Telefone é 3521-360-9907-0583. São Jorge Super e Atacato São Jorge. Economia para você. O empreendimento Jorge Batista. Servilharia Samborado. O amigo Valdeci Santos. Diz que amanhã está de volta a Floriano. Já providenciou o material que estava faltando. Que não deu positivo na primeira tentativa. Teve que buscar. Ele disse lá o nome. Dos instrumentos que foi buscar. Mas está chegando amanhã. Em Floriano eu acredito que logo logo. Floriano terá seu chope próprio. Para Floriano e região. Como o pessoal dos hotéis. O pessoal das churrascarias. O pessoal dos clubes. Já estão todo mundo aí aguardando esse momento. De ter o seu chope aí. Para distribuir especialmente onde tem as competições. A bebê, comércio, esporte e clube. E outros. A gente deseja boa sorte. Seja bem-vindo mais um empreendimento. Para Floriano. Seja bem-vindo mais um empreendimento. Seja bem-vindo mais um empreendimento. É a melhor que há. Está chegando com o chope para Floriano. Quaresma motopeças. E quaresma store. Que é. Cuida muito bem da beleza da mulher. Então essas são as informações. E nós vamos continuar aqui. Agradecendo aí. A toda turma que está ligada com a gente. Na cidade do interior. Floriano. Região. Uma equilabração. Muito obrigado. Você que está acompanhando a gente. E vendo aí o nosso JC Esporte. Então nós vamos começando aqui. Algo que você já pode até comentar aí. Sobre o resultado de ontem. O Chelsea pegou uma lapada de 5 a 0. Da Associação Eldorado de Futebol. E a Associação Eldorado. Com marcando 11 gols. Em dois jogos. Já está nas semifinais. E vai enfrentar o time. O time do Juventude. Que é da Zona Rural. Vai ser o jogo principal de hoje. Lá em Barão de Grajaú. Tivemos aí também o outro jogo. O Paulo Ramos venceu o São Paulo. Lula do Jardim do Mato. Pelo placar de 2 a 1. Então Paulo Ramos. E Atlético Jatobá. Faz aí. A partida preliminar de hoje. Para se conhecer quem vai para a grande final. Que será na segunda-feira. Véspera de feriado. Véspera de aniversário de 111 anos. De Barão de Grajaú. Como é que você vê esse resultado? O time do. O Associação Eldorado de Futebol. Passando com tranquilidade pelo Chelsea. Vencendo 5 a 0. E o Paulo Ramos. Derrubando o São Paulo. O Lula do Mato. Que tem um grande time. Venceu por 2 a 1. E já tem aí os confrontos das semifinais. Nessa taça. Cidade de Barão. Uma taça relâmpago. No sistema. Copa do Brasil. Mata-mata. Comecei com o Neném. Ele disse que. Está uma lástima ao campo. Muita chuva. Intensa chuva. Encharcado. Encharcado o campo. Pessoal jogando com dificuldade. Mas está acontecendo. E está chegando aí. Na reta das semifinais. É. Para mim. O Eldorado. Que deve ter mantido o mesmo time. Que disputou o Fute 7. E isso mostra. A. A força dessa equipe. A Paulo Ramos. É uma tradição. No futebol florianense. Sempre com bons times. Então. Tem tudo aí. Para quem sabe. Até se não houver surpresa. Ser os dois grandes finalistas. São os favoritos. Eldorado. E Paulo Ramos. Para mim. São os favoritos. A fazer a grande final. Da Tassi Cidade de Barão. Edição 2022. O impressionante de tudo. Agostinho. É porque. O próprio secretário. Me disse. Que nunca tinha visto. Uma coisa tão primorosa. Como é ver. Os meninos da associação. Eldorado. De futebol. Jogados. São garotos. De 16. 17 anos. 18 anos. Mas o menino. Dá um show de bola. O que é que leva. Tudo isso. Um menino. Tão jovem. Chegar no meio. De veterano. Jogador já experimentado. E dá um show de bola. Em duas partidas. Fazer 11 gols. E já está nas semifinais. Da Tassi Cidade de Barão. Aí é o reflexo do trabalho. Do Lucimar Feitosa. Garotos são lapidados por ele. Ela trabalha há bastante tempo. Já sobre o seu condicionamento. E facilita o trabalho. O futebol é isso. É você manter uma base. E dentro daquela base. Você ter sempre uma espinha dorsal. Beleza. Vamos falar então. Agora gente. Para a gente aqui. Só. Só ir mudando aqui. O repertório. Vamos falar de campeonato que orienta o futebol. Que expectativa é essa. Sevemos ontem no treino do Coriçabá. O Coriçabá tem quatro baixas. Para um time que tem um elenco resumido. Vai pegar um Flamengo que já vem com salário pago. Segura informações. Bancado não sei por quem. Mas diz que já está pago. Já está pronto para a viagem. Para vir para Floriano. Então deve endurecer para cima do Coriçabá. Como é que vem essa expectativa? O Coriçabá com essas quatro baixas. Tem o Herpes que é o volante. Tem o Ezra que é o volante titular. Isso. Suspenso. Que é um peso incrível ali no meio de campo. Vai perder o Coriçabá. Tem também o Juliano. Também que é outro volante. Sério substituto imediato. Que é o substituto imediato. Então três volantes. O Coriçabá está perdendo nesse momento. Para esse jogo. Ainda tem ainda o... Tem mais um. O Icássio. O Icássio já treinou ontem. Já treinou. Alan Júnior. Alan Júnior também treinou ontem. Treinou bem também ontem o Alan Júnior. No caso é o Pedrinho. Que pegou quatro jogos. Ele pegou quatro jogos. O Pedro Henrique e o Pedrinho. Que foi suspenso. Então três baixas de qualquer maneira. O Pedrinho também é o substituto imediato no ataque. É um jogador muito utilizado. Tanto na defesa como no ataque. Como é que você vê tudo isso nesse momento? Inclusive ontem ele estava treinando em lateral esquerdo. E treina bem. Olha. O time do Coriçabá depende apenas de si. Mesmo com todas essas baixas que o Toninho Pesso vai enfrentar. Eu ainda acho que o torcedor vai comparecer em massa. Porque é o último jogo do Coriçabá. Nesta edição da primeira divisão. Em seus domínios. Vai receber um time do Flamengo que vem sem nenhuma motivação. Como disse na matéria o Toninho Pesso. É um franco atirador. Então quem tem que saber tirar proveito desse jogo. É o Coriçabá. O Coriçabá depende apenas das suas pernas para chegar ou para permanecer na primeira divisão. Eu acredito que ele deverá montar um esquema tático diferente dos demais que vinha sendo montado. Recuando um pouquinho mais o PH. E eu fortaleceria o meio campo com o Eber Guerreiro e o Vinícius. E aí à frente colocaria o Alan Júnior. Tem o Jefferson que é uma opção. Tem o Everson que eu tenho plena convicção de ter condição de jogo. E o próprio Neto Brasil que já desencantou. Então você poderá jogar com dois. O Neto Brasil jogando mais aberto. O Everson mais centralizado. E bota o Neto Brasil com o Gerreiro para confundir a defesa. Como ele fez no início do jogo contra o Erense. E deu certo. Então o Coriçabá. Mesmo com todas essas baixas. Tem condição de superar o Flamengo. Porque o time do Flamengo hoje não tem um time no Flamengo. O Flamengo, o Marcão está juntando lá alguns jogadores que restaram. Depois de toda essa desmancha. Faz desmancha o elenco. E aí veio aquela polêmica de acusações, de manipulação de resultado. O time do Flamengo não vem para aqui para brigar por nada. Ele vem apenas para ir para campo. Para que o time não seja penalizado com a suspensão de cinco anos. E paga uma milta de setenta mil reais por abandonar a competição. Eu vejo dessa forma. O Coriçabá tem que entrar com equilíbrio. E acima de tudo com sabedoria para saber matar o jogo. Porque o maior adversário do Coriçabá nesta competição. Tem sido um time que cria muito e faz poucos gols. Verdade. É verdade mesmo. Você acertou em todas as opções que você falou aí para o time titular. A companhia eu treino ontem. O professor Tônia. Porque é dificilmente. Dificilmente ele faz treinos coletivos. Sim. Mas ontem ele fez treino coletivo. E disse que ia fazer mais um coletivo hoje e o recreativo amanhã. E só o Everson que treinou no time. B. Eu conversei com ele. Sim. E ele disse que não está 100%. Se o professor optar por ter saído de frente com ele. Ele disse que vai para o jogo. Mas seria bom que ele ficasse. Mas aí tem o Cariolando. Mas o Cari treinou no time titular. Sim. Pois aí tem o Cariolando que você pode jogar o Cariolando mais recuado. Que eu gosto do Cariolando jogando como quarto homem de meio campo. E avança mais o guerreiro para jogar como segundo atacante. Ou jogar pelos lados. O Cori Sabá tem opções e tem opções que resolve. Foi isso que o treinador falou. Em entrevista ele falou que disse que mesmo tendo essas quatro baixas. Ele tem um time para ganhar o jogo. Tem sim. Tem um time para ir para cima e definir mais claro com cuidado. Então é isso que o torcedor está esperando. Um Cori Sabá forte. Um Cori Sabá que vai para cima. Que é um time que cria muito. E foi treinado durante toda essa semana. Exatamente finalizações. Jogadas e saiadas. E também o Cori Sabá falha. Não tem. Não tem jogada e saiadas. E falha demais. Às vezes nas águas pega uns gols bobo. Bobo. De hora para outra. Foi treinado também esse fundamento aí. Então acredito que o Cori Sabá parte para essa decisão. Que é um jogo decisivo. O Cori Sabá perdendo. Só vai lá para Piripiri. Porque é obrigado a ir. Porque tem que fechar a competição. Mas praticamente fica complicadíssima a situação. Fica. Levando em conta né Ursinho. Porque a gente está observando. Que o Paraíba precisa vencer o Eirense de qualquer maneira. Porque se não vencer. Ele não vai conseguir chegar no G4. E o River pode se beneficiar disso aí. Como é que você está vendo? Então os jogos de hoje. Que são jogos muito bons aí. Paraíba e altos. Às 20 horas. E o River também jogando aí contra o 4 de julho. Me fale desses dois jogos. Como é que você está vendo? Nesse momento. Movimentando o campeonato do Piauí. E o futebol nessa sexta-feira. Bom, nessa sexta-feira a gente começa falando de Parnaíba e altos. O jogo lá no litoral do Piauí. Onde as duas equipes têm muitos desfalques. E só para efeito de informação. O artilheiro do Parnaíba não joga. O Isaac vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim como o zagueiro Alex Maranhão. Mas a equipe terá outras baixas. O Pedro Manta terá problemas para escalar sua equipe. Mas vejo que é a cartada final para a equipe em termos de buscar uma classificação. O Parnaíba não pode tropeçar jogando em seus domínios. Mesmo contra a equipe do Altos. Porque o Altos vem de uma maratona de jogos. E é nisso que o Pedro Manta pensa em surpreender o time que vai jogar sobre seus domínios. É tanto que ele não contará com o Isaac, Alex Maranhão, Índio Potiguar, o Lucas Lobo e Alessandro. Todos com problemas físicos. Então eu acredito que mesmo com a formação aqui, Cris, Felipe Pacajú, Gilmar Bahia, Didi e Elvis, Dedê, Jeff Silva e Paulinho, Vinicinho, Caquim e o Alain Fabrício. O Caquim que saiu e voltou. Então como ele não deu baixa no registro, o Caquim volta hoje como titular na equipe do Parnaíba. O Caquim tinha uma proposta para fora do Brasil, para a Ucrânia. Mas aí como lá está em guerra, ainda bem que o time do Parnaíba não recidiu o seu contrato. Que se recide. E o Caquim tem sido uma peça importante nesse ataque. É o vice-artilheiro da equipe. Já o Carlos Abelo, eu vejo que busca aí a vitória para quem sabe aí superar. Ele vencendo o Ivar 24 pontos, fica 2 pontos do líder Fluminense. Mas tem alguns desfalques importantes. João Carlos e Júlio Ferrari, que são os dois laterais direitos, estão fora do jogo. Ele vai ter que improvisar alguém. Betinho, artilheiro do time, está fora. O Marconi, que é o principal jogador do Alves, está fora. E o Lucas Souza, zagueiro, está suspenso. Ou seja, eu vejo que o Parnaíba pode surpreender o Alves hoje. Mesmo vindo em uma boa fase o Alves, a gente sabe, vamos torcer aí para que a arbitragem passe despercebido. Antônio Dib estará pitando lá no litoral do Piauí. Eu espero que ele hoje faça um trabalho que a gente fale pouco na arbitragem durante a semana que vem. Ivar e 4 de julho. Olha, esse é o jogo da noite. Porque o 4 de julho, depois que viu a vice-liderança escapar no saldo de gol para a equipe, hoje tem a estreia do Edson Souza. Treinador que tem um vasto currículo no futebol carioca e que fará a sua estreia no futebol piauiense. Será o primeiro contato dele com o seu elenco dentro do vestiário. Mas a gente sabe que o Edson Souza, ele gosta de que esses times joguem para frente. Ele busca sempre a vitória. E o River, que venceu o Fluminense, mas não me convenceu. Uma vitória que é muito questionada até pela atuação da arbitragem do Ildinei César. Então, eu vejo que o 4 de julho tem condições de buscar essa vitória, mesmo jogando no Albertão. É um jogo em que o time do Wallace Lemos deverá ter aí algumas voltas. Ele não terá na noite de hoje o Emerson, o Nilo Zagueiro e o Thiago Souza. Mas aí tem a volta do Jomar, que volta a zaga, e com isso o Thiaguinho também está de volta. Vejo que é uma partida em que o 4 de julho, mesmo com a estreia do Edson Souza, ele vai ter todo mundo à sua disposição. A única baixa aqui na equipe do 4 de julho é o Ricardo Sena. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Guto está machucado, são os dois laterais. E o Alex Mineiro. O Alex Mineiro que está fora do campeonato. Mas vejo que é um time que a chegada do Pedrinho, que tem mostrado, se adaptou muito rapidamente. E o curioso é que ele foi indagado, o Edson Souza. Se ele conhecia, ele desconhece o meio time do 4 de julho, já trabalhou comigo. Porque metade desse time aqui vem do futebol carioca. Então isso facilita o trabalho do Edson Souza. Eu espero também que o Jardiel da Rocha Soares, que é o árbitro do jogo, faça uma partida em que a gente possa, no sábado, na segunda-feira, nos nossos programas, estar destacando apenas o espetáculo, o jogo, e não a participação da arbitragem. Beleza, porque tinha classificação no campeonato piauiense. Está aqui o Fluminense com 27 pontos, mas você analisa essa classificação. Está aqui a classificação do piauiense aqui. E aí, nós temos aqui, nesse momento aqui, o time do Fluminense com 27 pontos, Altos com 21, 4 de julho com 21. Está tudo amarrado aqui, né? E se aproximando do Fluminense. O Fluminense está com várias partidas aqui, não ganha. 26 o Fluminense, 26. 26 não teve? Ele foi derrotado pelo River. 26, né? É. 26 o Fluminense, 21, Altos 21, 4 de julho, o River tem 18, Parnaíba 17, por isso que eu digo, o Parnaíba tem que ganhar de qualquer jeito do Oedense. É a cartada dele é hoje. É verdade. Então é complicada a situação. E tem o Oedense com 11, Coriçabá com 10, Flamengo só somou um pontinho. Como é que você avaria com esses dois jogos de hoje, e o do Coriçabá contra o Flamengo, essa tabela do Piauiense? Olha, o Fluminense está numa queda. Depois da saída do Piau da equipe titular, o Fluminense nunca mais ganhou. Foi dois empates, um com o Santos pela Copa do Brasil, empatou com o 4 de julho e perdeu para o Altos e para o River. Com uma interrogação. As duas derrotas foram injustas porque houve um pênalti claro do jogo contra o Altos, não validado pelo Antônio Dibbi, e o gol mal anulado do Fluminense contra o River foi um negócio escandaloso. Um lance claro em que o jogador do River cabe ser a bola para trás e o zagueiro está na mesma linha. Então na mesma linha não há impedimento. Então foi questionado até nos grupos que a gente participa dos amigos jornalistas do Nordeste. Mas o que preocupa é essa queda. Inclusive o treinador Marcelo Vilar, ele chamou o grupo para dar uma chacoalhada, porque o próximo confronto é justamente Fluminense e Altos. E o Fluminense nunca venceu o Altos, são cinco jogos, cinco derrotas. Acredito que é o jogo que é o divisor de águas. O jogo da próxima semana, dia 31 de março, Fluminense e Altos. Esse jogo vai ser o diferencial. E em caso de vitória hoje do 4 de julho, ele fica naquela interrogação que eu venho pregando. Eu ainda o vejo como o futuro candidato ao título, porque a equipe mais regular deste campeonato é o único invicto. Vejo o River, após a vitória, se energizou para essa partida de hoje. Vejo o Parnaíba, que tem no jogo de hoje contra o Altos a chance de dizer que está vivo e brigando pela vaga na semifinal. Mas ainda vejo o 4 de julho como a equipe mais sólida nesta competição. E o Fluminense não pode mais oscilar. Beleza, eram as informações que nós tínhamos do campeonato Piauiense de futebol. E agora nós vamos falar aqui também, já das competições que estão acontecendo em Floriano e Zona Urbana e Zona Rural. E nós temos aqui nesse momento, vamos falar da Taça Cidade de Barão, que já tem as semifinais hoje. Você é convidado especial a participar. Definido também as semifinais do campeonato da integração desta primeira edição. Então aí o Grêmio vai enfrentar a juventude e o Cruzeiro vai pegar o Barcelona. Então está aí, já está agendado por dia 2, dia 3, essas semifinais. Temos aí também a Copa Society do Meladão, que movimenta com dois jogos neste final de semana. Teremos aí Canto da Vila e São Paulo no domingo. São Paulo no Meladão. E temos aí o sábado Cruzeiro e Palmeiras. Então é uma competição muito boa. É a quarta edição da Copa Society do Meladão. Então está aí, Cruzeiro e Palmeiras no sábado às 15h30 e 16h30, Canto da Vila e São Paulo. Os dois jogos são no sábado. Organização do Zé Rodrigues. Copa Society lá do Caldeirão, que hoje junta-se Floriano, Zona Urbana e Zona Rural. Amarante também, times do Maranhão. Teremos aí Cruzeiro, da Nova Conceição e Boqueirão. Grêmio da Taboca e São Paulo, Lula e Água do Mato. Temos aí na Magnata e Canto e Portuguesa. Esses seis times, Agostinho, estão brigando por simplesmente uma vaga. Que confusão. Uma vaga. Que confusão. As outras sete vagas já estão definidas. Já estão preenchidas. Já está pronta a entrevista. Vai hoje para o PIC da 91,5, levando as informações concretas do time aí, do campeonato lá do Boqueirão. Minha gente, a gente está se despedindo por aqui, porque já são meu dia e trinta e dois. A gente volta a falar de esporte segunda-feira, se Deus quiser, com mais um JC Esporte. Hoje, com a apresentação de Carlos Jair, Agostinho Cavalcante. Participação do amigo Jó, da Escolhia do Jó, da cidade de Nazaré. Agostinho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Muito obrigado ao JC Esporte, ao amigo Carlos Zirã, ao Jó, que veio nos brindar com a sua presença. Só quero também agradecer a você, internauta do outro lado aí. Fiquem todos com Deus. Um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau.